Olá, boa noite. O marco temporal é um dos temas mais debatidos atualmente. Um projeto de lei quer impedir a ampliação de terras indígenas já existentes e retira a responsabilidade da demarcação da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e a devolve ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O projeto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e está aguardando votação no Senado. Mas o Supremo Tribunal Federal já está julgando a constitucionalidade da matéria. Nas redes sociais circulam várias informações erradas. Quais os mitos e verdades sobre as terras indígenas? O Opinião Minas começa agora. A tese do marco temporal defende que os povos indígenas só têm direito a ocupar as terras que já ocupavam ou já disputavam judicialmente no dia da promulgação da Constituição de 1988. Já a tese contrária do marco temporal, chamada de indigenato, defende que os indígenas podem reivindicar terras anteriormente ocupadas por seus ancestrais, mesmo que não as ocupassem ou as disputassem em 5 de outubro de 1988. E para falar sobre esse tema aqui com a gente, está Andréa Zouri. Ela é presidente da Associação Brasileira de Antropologia e pesquisadora do Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais da UFMG. Boa noite, Andréa. Como vai? Seja muito bem-vindo ao Opinião Minas. Muito obrigada pela oportunidade. A gente que agradece a disponibilidade para nos explicar sobre esse tema. E Andréa, nós vamos receber aqui, para conversar com a gente também, virtualmente, o Dinamanto Chá. Ele é militante social indígena, advogado e coordenador executivo da PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. Boa noite para você, Dinamanto. Seja muito bem-vindo ao Opinião Minas. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite a todos. Bom, portão. Ótima oportunidade para a gente poder esclarecer aqui alguns pontos e mitos sobre o marco temporal e sobre o movimento indígena também, que luta contra esse marco temporal. Exatamente. Eu já quero até começar com o Dinamanto, Andréa, para ele explicar para a gente sobre os equívocos do marco. Qual que é a sua avaliação? Na sua avaliação, quais são os equívocos dele? Dinamanto. Olha, nós estamos fazendo essa militância já faz alguns anos. Essa tese, ela surgiu no próprio Supremo e aí ganhou a sua capilaridade política e está sendo potencializado politicamente falando. Mas nós temos ali um julgamento da R.E. do povo Choclin, que tramita hoje, uma ação de repercussão geral que tramita hoje na Suprema Corte, que teve o pedido de vista realizado agora no último dia 7, por Andréa Mendonça, que tem até 90 dias para devolver isso para dar prosseguimento ao julgamento sobre o marco temporal. Mas, paralelo a isso, nós temos, tramitando hoje no Senado, que inicia essa tramitação na Câmara dos Deputados, que iniciou com o PL 490 e agora segue para o Senado com numeração diferente, o 2903. E esse marco temporal, para além do que estão pleiteando, eles querem moer a nossa história, eles querem apagar a história e o cenário de violência, todo esbulho processório que foi praticado contra os povos indígenas até 88. Então, por isso que nosso lema, nossa história não começa em 88 com a Constituinte, nossa história começa muito antes disso. E é importante que a população brasileira tome conhecimento sobre esses fatos e o impacto que esse marco temporal pode vir a ocasionar se, porventura, for aprovado na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, e virando texto de lei. Então, assim, ela traz um forte ataque aos direitos e à história dos povos indígenas. Isso vai impactar diretamente a todos. As pessoas acham que isso não tem nada a ver com elas. É muito comum eu ouvir isso nos espaços de discussão, mas não tem nada a ver com isso. Tem, sim. O impacto disso vai ser a redução e a revisão dos territórios indígenas. O impacto disso vai ser um aumento significativo no desmatamento, não só na Amazônia. É importante dizer que tem indígenas em todos os biomas. Então, vai haver um avanço de desmatamento, um avanço de violações de direitos humanos, e as consequências disso vai ser o conflito socioambiental. E, além do mais, nós temos uma agenda verde, que foi eleita hoje pelo novo presidente, que quer avançar com essa política de proteção ambiental. E as consequências disso é uma boa relação com outros países. E se o Parlamento Brasileiro está tensionando, se está trazendo esse debate para dentro do Parlamento e quer aprovar um texto de lei que vai impactar também nessa agenda verde, os outros países vão também começar a enxergar o Brasil de outra forma, já que essa imagem do Brasil está sendo revertida nesse momento. Então, o Parlamento Brasileiro também pode causar lesões nas relações internacionais e comerciais no Brasil. Para além disso, nós estamos falando de direitos originários. Os povos indígenas, como foi bem colocado no início do programa, têm um direito congênico, que nós chamamos. É um direito que antecede a formação do próprio Estado brasileiro, que é o direito originário. E o nosso texto constitucional, e o constituinte, não colocou prazo, não limitou, não disse que na Constituição de 88 era a partir daqui que os povos indígenas teriam direitos sobre o seu território. Isso não consta no texto da lei. Eles estão criando situações para criar uma instabilidade, seja ela institucional e seja ela de insegurança para os povos indígenas nos seus territórios. Quando a gente fala dessas terras, eu queria que o professor André explicasse pra gente como que funciona essa demarcação de terras indígenas hoje. Acho que, bom, primeiramente a gente tem que entender que quando o constituinte escreveu no artigo 231 da Constituição que os povos originários têm direito às terras tradicionalmente, ocupadas, né, esse tradicionalmente, ele se refere menos a uma questão temporal e mais a uma questão relativa ao modo de vida, ao modo de ocupação territorial dessas terras, né. Então, a gente está falando aqui do reconhecimento que a Constituição confere à especificidade dos modos de vida indígenas. Então, o modo tradicional de ocupar a terra não significa um modo que existia no tempo passado pretérito e que eles têm que viver como em 1500, né. Os indígenas não são sujeitos congelados no tempo e no espaço, eles são, como todos nós, sujeitos que têm cultura, que têm dinâmica, né. Então, há uma forma dinâmica de ocupar o território. Só que a forma, a maneira de ocupar o território remete à organização social específica do grupo indígena, né, as formas de interação com a ecologia, com o meio ambiente, as formas também sagradas, simbólicas, né, atribuir significado a esses espaços, a esses locais. Então, é todo um conjunto, né, de significações do ambiente, o modo de fazer, ser, viver, né, de produzir economicamente, né, em relação a esses, o que a gente chama de recursos naturais, que é a natureza, né. Então, há uma especificidade que define o modo indígena de ser, fazer e viver, que eles são indígenas e não são, né, brancos como nós, né. Eles têm uma outra forma de existir, são grupos étnicos. Então, é preciso entender essa especificidade do que significa um território tradicionalmente ocupado, né. E essa tradição não é algo fixo. Tradição é algo também que ela vai se, né, modificando com o tempo, mas dentro de certas lógicas que são indígenas, né, que são especificamente indígenas. Então, é reconhecimento de um modo diferente de existir desses grupos que fazem a sociedade brasileira também. É a nossa diversidade, né. Também, exatamente. Dinamã, antes de me despedir de você, eu queria saber, a gente queria saber aqui, queria que você explicasse para o nosso telespectador sobre hoje a atuação da PIB. Como tem sido a interlocução de vocês com a própria sociedade civil e com o governo mesmo? Olha, nós temos feito diversas incidências. É importante dizer que nossa atuação, ela perpassa, né, em termos de estratégias, de comunicação, dialogar com a sociedade brasileira, levando essas informações, trazendo para conhecimento, né, os fatos como ocorrem dentro das terras indígenas. Então, nós temos feito a incidência não só de formação das lideranças em termos do tema, né, mas levando os riscos isso também para a sociedade brasileira. Nós temos feito uma incidência também no parlamento, temos feito um diálogo, né, agora um diálogo, vamos dizer, mais receptivo pelo presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, levando as nossas preocupações na semana que vem. A partir da semana que vem, nós vamos estar fazendo uma incidência junto com todos os senadores, levando uma cartilha informativa, inclusive nós podemos disponibilizar para que você possa estar compartilhando isso, né, através aqui da emissora, esse material, né, que foi publicado nas nossas redes sociais, foi publicado no nosso site, está disponível no site apib.org, né, descomplicando o marco temporal para que as pessoas se apropriem dessa informação, né. E, evidentemente, nós temos, após esses quatro anos de muita luta, nós assumimos um protagonismo, eu digo não a PIB, mas dos povos indígenas no âmbito do próprio governo, né, o governo reconheceu essa luta que foi feita pelos povos indígenas, criou espaço institucional com o Ministério dos Povos Indígenas, que é ocupado por uma liderança indígena, hoje a FUNAI é ocupada por uma outra liderança indígena, que estão ali, né, é lógico, fazem parte do governo, é importante dizer que governo é governo, movimento é movimento, estão lá enquanto governo, mas que também estiveram desse lado aqui do movimento, e que contribuíram muito, que agora entendem como é que funciona, né, o fluxo do movimento, sabem dos nossos anseios, sabem das nossas dificuldades, e que agora estão lá dentro da estrutura do governo tentando incidir de outras formas para que os povos indígenas tenham seus direitos assegurados, implementados, né, conforme rege o nosso texto constitucional. Então, é importante dizer que, contra o marco temporal, os povos indígenas têm feito inúmeras incidências, inclusive internacionais. Hoje nós estamos pautando a OEA, a ONU, blocos econômicos, como o Bloco Econômico da União Europeia, que está prestes a assinar um acordo do Mercosul União Europeia, mas que sempre nós estamos pautando a preocupação, né, de políticas que estão sendo implementadas, que afrontam o texto constitucional e que afrontam o direito dos povos indígenas. Então, eu acho que é uma grande cadeia, e principalmente, quando se fala de acordos econômicos, nós podemos incidir muito mais, porque, enfim, tanto bancadas que militam contra o direito dos povos indígenas têm receio, né, de perder esses acordos econômicos e prejudicar suas produções. Mas é importante dizer que o Brasil, hoje, segue, né, na liderança agora, retornando à liderança da pauta ambiental, mas não pode continuar na liderança se, porventura, o marco temporal for aprovado, se for promulgado, se for sancionado, né, e aí irá afetar diretamente a vida dos povos indígenas, e nós, enquanto movimento indígena, estamos vigilantes, estamos atuando, e não vamos permitir, né, que esse retrocesso, não só ambiental, mas o retrocesso da vida, do meio ambiente, possa ser aprovado. Porque, se for aprovado, sem sombra de dúvidas, haverá um desastre, um novo seducídio aqui no Brasil, e um novo processo de recuo sítio. Então, vamos seguir na luta, vamos seguir à frente, vamos seguir garantindo e permanecendo esses direitos que nós conquistamos em 88, e que ele não é um direito limitador, pelo contrário, é um direito que reconhece a nossa origem, o nosso direito originário, né, ao território e aos nossos ancestrais que habitaram aqui, desde sempre. Obrigado. Tramon, eu te agradeço pela participação, disponibilidade aqui com a gente, muito obrigada, boa noite pra você. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau. Professora, quem defende o marco, quais são os argumentos de quem defende o marco? Érica, eu preciso dizer que essa tese, que é uma tese do marco temporal, ela é absurda, sabe? Ela é uma defesa, ela é uma interpretação política, é uma intenção política que se pretende jurídica, sabe? Estão tentando transformar uma visão ideológica de interesse econômico numa interpretação jurídica, né? Então, o que nós temos aí é um, né, são interesses de setores do agronegócio brasileiro, dos ruralistas, né, setores, inclusive, também da mineração, que estão interessados em explorar, né, as terras indígenas, né, a grande fronteira ali de expansão dessas atividades, né, que são muito extensivas em termos de, são gulosas em termos de território, de avanço sobre os nossos ecossistemas, nossas florestas, né? Então, é uma visão desses ruralistas, que pretendem, através de uma interpretação absolutamente infundada, que pouco se sustenta em termos antropológicos e jurídicos, já, que já foi, inclusive, anunciado no voto do relator, ministro Edson Fachin, no Supremo Tribunal, que é uma tese inconstitucional, é uma leitura absurda, né, você traduzir que os indígenas têm direito às terras, a partir da promulgação da Constituição, que a Constituição seja o marco temporal definidor do modo de ocupação tradicional das terras indígenas, passando por cima de toda a história, de fatos históricos, né, de toda a questão da colonização brasileira, de ações não só de particulares, mas também de políticas do próprio Estado brasileiro, né, sobre esses povos, que os desterritorializou, né, que os eliminou, muitos deles, né, Então, é uma dívida histórica imensa em relação aos povos indígenas e um absurdo que se faça, uma tese hoje, né, que a gente esteja discutindo esse marco temporal, mas nós vivemos um tempo tão, tempos tão difíceis que a gente discute, inclusive se a terra é redonda, né. E quase colocando o indígena como um invasor da terra, né. É, é como uma inversão, assim, né, absurda de toda a lógica, né, de tudo que o mundo civilizado entende como direito, né, são direitos que a própria Constituição reconheceu, não só desde, a partir de 1988, mas a Constituição anterior já dizia dos direitos indígenas e o que a Constituição de 88 fez, foi trazer para uma visão mais, né, uma compreensão mais fidedigna e mais extensa e mais, né, inclusive antropológica do que são essas terras tradicionalmente ocupadas, né, a forma como ela vai, então, definindo que esses espaços são ocupados conforme costumes, conforme tradições, no sentido do modo de existir, né, e de conceituar essas terras, né. E você me perguntou antes sobre a demarcação de terras indígenas, como é feita, né. Isso é um processo rigorosíssimo, que passa por várias instâncias, inclusive, são etapas, é um processo delongado, complexo, que envolve várias especialidades, né, que passa por um rito burocrático, institucional imenso, passa pela mão de várias instituições, não só a FUNAI, tem o INCRA envolvido também, né, Então, é algo extremamente cuidadoso, né, feito a partir, sim, de uma contribuição da antropologia, né, com conhecimento científico, conhecimento técnico, né, dos pesquisadores que vão, né, até a área, que vão conhecer esses povos, que vão, né, tentar registrar, descrever em profundidade a forma, a maneira como eles vivem, né, o significado das coisas, aquilo que torna o grupo, efetivamente, uma coletividade, né. Então, é, é, um território indígena, é algo que não se confunde, não pode ser confundido com, é, por exemplo, uma terra, né, no sentido de uma propriedade individualizada, né, que é registrada em cartório, que tem uma delimitação, que tem, né, existe um sentido, o nosso sentido de propriedade, inclusive a propriedade privada, né, que é uma, um pedaço de espaço, né, cercado, né, e único, né, individualizado, né, ele não se aplica ao entendimento do que seja um território de uma coletividade indígena, que é uma outra coisa, é uma outra lógica, né, e, e, definida a partir de parâmetros que não são esses, cartoriais, né, os convencionais, né, que tem a ver, é, da propriedade, né, é um outro regime fundiário, né, aliás, outros regimes fundiários, porque quanto mais diversos os grupos, você tem formas diversas de conceber, inclusive, essa terra, então, são regimes fundiários muito diversos, André, você falou com a gente sobre a questão da exploração, do interesse, da defesa de quem defende o marco, o marco, sobre essa questão da exploração do território, e falou sobre consequências, vamos falar mais um pouquinho sobre isso, para consequência para os povos indígenas, porque a gente fala em consequências ambientais, também, de saúde, inclusive, mas vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com esse tema aqui na Opinão Minas, até já. Estamos de volta falando sobre o marco temporal das terras indígenas, um dos temas mais debatidos atualmente, quais os mitos e verdades sobre as terras indígenas. Aqui com a gente no estúdio, André Zouro, ele é presidente da Associação Brasileira de Antropologia e pesquisadora do Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais da UFMG. Tré, no primeiro bloco, a gente falou sobre quem defende o marco, quais argumentos usa? Você começou explicando para a gente sobre a questão da exploração nessas terras, e a gente queria saber das consequências no modo de vida do dia a dia dos povos indígenas, consequências, inclusive, para a saúde, as consequências ambientais e as consequências para a gente também. É, as consequências são diversas, né, porque a gente tem que lembrar que se nós temos ecossistemas importantes, floresta, floresta amazônica, espaços do Cerrado, e ainda os pouquinhos de espaços de Mata Atlântica, inclusive em Minas Gerais e outros estados, isso é porque esses povos, né, que ocupam esses lugares, o modo de vida deles permitiu, né, que ao longo dos anos, essas florestas, esses lugares fossem mantidos, né, e você sabe que a floresta amazônica, ela é extremamente importante, né, para o mundo, em termos de equilíbrio climático, né, então, assim, hoje a ciência já sabe que existem os rios, né, os rios que estão ali, né, atravessando da floresta amazônica para cá, quer dizer, aquilo ali equilibra o clima em toda a região centro-oeste, a região sudeste, né, os rios voadores, eles chamam, nos rios voadores, né, na floresta amazônica, isso é importante, inclusive, para a agricultura, para esses próprios segmentos que são contra, né, a demarcação de terras indígenas, então, os povos indígenas, além de tudo, de existirem, né, e terem o direito de existirem por si mesmos, enquanto povo, enquanto sujeitos sociais, enquanto brasileiros que compõem a nossa rica diversidade, né, da sociedade brasileira, eles também prestam um grande serviço a nós que vivemos nas cidades, né, a nós todos que precisamos, inclusive, do alimento, né, da agricultura para viver, porque eles mantêm, de certa forma, o equilíbrio climático, porque aonde eles vivem, eles não destroem, né, a natureza como nós destruímos para fazer agricultura extensiva, industrial e para fazer também mineração, né, eles vivem ali de um jeito, né, de uma forma, né, em convívio com esse meio ambiente, não contra esse meio ambiente, e isso é benéfico para eles, para todos nós, né, e para o mundo todo também, em relação à questão climática, então, por isso que o mundo todo está de olho, eles são os guardiões mesmo, efetivamente, das matas, da floresta, do equilíbrio climático, nós devemos muito a esses povos, né, que efetivamente não vivem, só também, não se encontram apenas nas florestas, mas eles estão também em lugares, né, já urbanos, do país, do Nordeste, em outros espaços no Brasil, até mesmo em Minas Gerais. E onde ficam essas terras? Onde ficam? Olha só, 257 áreas indígenas ficam na região Norte, a gente tem aí 42,9% do total de 598, 81 ficam no Nordeste, com 13,5%, 147 no Centro-Oeste, 24,5%, como você vê aí, 36 no Sudeste, e 77 no Sul. As regiões Norte e Nordeste, portanto, concentram em mais da metade dessas terras reivindicadas e sem resposta. O tamanho das áreas não foi informado. Olha só, André, quando a gente pensa onde estão essas terras, eu queria que você trouxesse aqui para Minas Gerais, para o nosso estado. A gente tem aqui algum território que esteja ameaçado? Qual é a nossa situação? A gente tem vários territórios ameaçados em Minas Gerais, né, aqui mesmo, na região metropolitana, se você pegar Brumadinho, tem os indígenas que foram tremendamente afetados pelo desastre, né, da Vale, em Brumadinho. Atualmente, preocupa a situação dos Pancararu e Araçuaí, os Aranã, os Pancararu e Araçuaí, porque há um projeto, né, de Minas Gerais para exploração de minério, o lítio, na região lá de Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha. Inclusive, né, o nosso governador foi a Nova Iorque para divulgar a ideia de que o Vale do Jequitinhonha seja um vale do lítio e isso, esse tipo de opção, digamos, econômica, neo-extrativista, né, ele é absolutamente colonial, né, no sentido de que ele vai expulsar, tomar terras das pessoas que vivem, das comunidades que vivem tradicionalmente nesses lugares. Você tem lá no Vale do Jequitinhonha comunidades quilombolas, você tem comunidades tradicionais as mais diversas e comunidades indígenas, como os próprios Ankararu, né, então, há uma grande, né, uma grande ameaça à existência desses povos tradicionais e dos povos indígenas pela exploração realmente de minério. A gente tem aqui no Cerro, o Cerro, que é o município, o primeiro município tombado pelo patrimônio histórico, né, do país, na década de 30 ainda, você tem três projetos de mineração no Cerro que ameaçam sete comunidades quilombolas e outras tantas comunidades tradicionais, né, então, há um investimento muito grande numa economia extrativa, né, que é consumidora de recursos naturais, que é destruidora do meio ambiente e das comunidades que são aquelas que preservam esses ambientes que são vitais não apenas para elas, mas para todos nós. Então, há uma tristeza muito grande, né, e uma preocupação muito grande de que a economia do nosso país como um todo e de Minas Gerais em específico, ela tenha se tornado uma economia meramente extrativa. a palavra extrativa ela explica muita coisa, ela é auto-explicativa, né, é uma economia que extrai, né, e quando você extrai você não repõe nada no lugar, você sabe, é como uma espécie de uma amputação, se você corta o braço, o braço não cresce, né, então a exploração mineral, ela causa um ônus muito grande com um bônus para, que é direcionado para um segmento muito pequeno da população, em detrimento de uma visão muito mais, né, de uma economia que poderia ser muito mais ampla e coletiva, que traria um bem maior para todos, se você investisse, por exemplo, nas próprias vocações locais, que não seja a mineração, nas próprias economias indígenas, economias tradicionais, as economias das comunidades tradicionais, né, visando ali mercados regionais, então há uma visão muito equivocada, direcionada ao mercado externo, na exportação de commodities, né, e isso daí causa prejuízo para todos nós. Para todos nós. Não é só para os povos indígenas, né, Adé? Exatamente. Quero te agradecer pela participação aqui, as explicações que nos deu hoje, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite, pela oportunidade. Boa noite. Obrigada a você também pela companhia, essa edição completa já está disponível no nosso canal do YouTube, uma ótima noite para você, amanhã eu te espero às 8h30 e ponto. Tchau. 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 Tchau.